Olha aí, olha aí gente, esse aí se deu mal, hein? É que esse aí não entendeu o velho provérbio popular que cachorro novo não entra com pressa no mato. É, tudo bem meu amigo gestor de vendas, empresário e vendedor? O que isso tem a ver com o nosso vídeo de hoje? Tem tudo a ver, rapaz? Planejamento é tudo em vendas. Aquele velho ditado popular que o nosso avô, nossa vovó querida falava o apressado come cru, tem tudo a ver com vendas, tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver com empreendedorismo. E você não me pergunte de onde nasceu esse conceito que eu vou te mostrar aqui. Porque ele é difundido há anos e há anos dentro de muitas faculdades de administração. É o famoso 5W2H. O que é o 5W2H? Através desse conceito que são as sete perguntas em inglês que eu vou te apresentar agora, você vai conseguir se planejar muito melhor e não ser igual esse cachorrinho de sair correndo dos outros. Planejamento é tudo. Então vem para o conceito 5W2H e você de uma vez por todas não ficar perdido frente a uma meta de vendas. Vem. Então vamos lá, rapidão comigo, 5W2H, esse conceito, essa fórmula que vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que aí do outro lado da telinha, muitos de vocês já sabem o 5W2H, só que cai em esquecimento. E para quem não sabe, uau, seja bem-vindo, uma nova maneira de você planejar o seu mês de vendas, o seu quinzeno, o seu dia, porque não o seu ano, a sua vida em vendas. Vem comigo, não é à toa que no final da revista Venda Mais, que é a revista de maior circulação sobre vendas da América Latina, você sempre vai encontrar um exercício de 5W2H, que meu amigo Raul Candelouro sempre vai colocar para você. Então esse 5W, perdão, e 2H de hoje é assim, o primeiro W é o W de Watch. O que é o Watch? O quê? O que você quer se você quer aumentar 5% das vendas, se você quer vender 10 mil reais, 5 mil reais, 100 mil reais, se você quer aumentar em 10% a sua área geográfica de cobertura de produtos no seu bairro, na sua cidade, é o quê? Coloque, escreva ali, escreva ali, Watch, o que você quer. Saibam que o 5W2H, ele serve para você realizar sonhos também. É, muitas vezes a pessoa fala lá, Watch, o quê? Ela quer comprar um carro, ela quer comprar uma casa, você tem que ser específico, qual carro, qual casa. Mas o nosso caso é o exemplo de vendas, Watch seu, vender ou alcançar maior lucratividade ou maior expansão geográfica ou maior área de cobertura, não sei, escreva. O segundo W é o W de Why. Não é de Minas Gerais, não, não é de BH, o Why, não é nada disso. O Why é o porquê. Porquê é o propósito. Você tem que colocar aí no papel agora, como você está vendo ali, você está vendo ao lado aqui, depois de cada letra tem um espaço para você completar. Complete aí na sua folha de papel. O Why é o porquê, o propósito. Eu quero vender 100 mil reais, eu quero alcançar 10 mil reais, eu quero atingir 5% do market share, da participação de mercado. Qual que é o propósito? Ah, para aumentar as bases de venda, é muito pessoal, captou? Para alcançar um sonho, para ter dinheiro, para capitalizar a empresa, não sei. O Why é o seu propósito. O terceiro W é o W de Who. Who é quem? Com quem? Quem que são os personagens que vão te ajudar a atingir essa meta? Escreva o nome dos clientes. Eu preciso do cliente 1, 2, 3, eu preciso visitar esses clientes. Ou se é um sonho pessoal, quem que são os personagens? Eu preciso de um empréstimo do meu pai, do meu sogro, do gerente do banco. O Who é quem vai te ajudar? Personagens. Ninguém alcança nenhum 5W, 2H sozinho. O quarto W é o quarto W de Where. Where é onde? Todo sonho, toda meta, todo gráfico de 5W, 2H, 2H tem um local específico. Então é bairro, é quadra, ou é rua, ou é a cidade, ou é o país, ou é o continente. Where é exatamente qual é o local específico que você quer vender. Por exemplo, no estado de São Paulo, o Where é zona sul de São Paulo, zona leste, zona oeste, zona norte, tem que ter um Where. Especifique isso preto no branco, no papel. E o quinto W é talvez um dos principais, é o M. O M significa quando. A maioria dos objetivos e dos sonhos não são alcançados porque não tem um dia, mês e ano para alcançar. É, você não tem um dia, mês e ano para ser alcançado. O que acontece? Você perde a disciplina. Você conhece muitas pessoas que falaram assim, eu vou perder um quilo em um mês. O cérebro recebe esse comando como muito difícil. Só que se você dividir um quilo, que são mil gramas, dividido por um mês, que são 30 dias, mil dividido por 30 dias, está ali um brigadeirinho, 33,3 gramas por dia. Se você deixar de comer um brigadeiro por dia após o almoço e malhar, você vai perder aquele um quilo. Ou seja, você estruturou o cérebro em dia, mês e ano. Você fracionou. Esse, o M, é para você fracionar. E o penúltimo é o sexto, qual que é o sexto? H de How, que é o Como. O que é o Como? Também um dos principais. O que você tem que fazer todos os dias. Plano de ação diário. Não adianta falar o que vai vender, 100 mil reais no mês, se você não colocou. Para quem que você vai vender? De manhã, à tarde ou à noite? Para quem que você vai visitar? É o Como. É o dia a dia. Tem que estar preto no branco. Você tem que se planejar. Senão o cachorro que entra muito novo, com pressa no mato, ele é morto. E a última, gente? A última é o How Much. Quanto vai custar isso? Todo planejamento tem gasto de tempo, tem gasto de grana, que é o seu almoço, seu ticket de alimentação. Tem também o seu sapato, seu pneu, a sua depreciação veicular. E assim vai. Todo 5W, respeitando essas 7 perguntas, você planeja de uma vez por todas e você se prepara para vender muito mais em menos tempo. Se você achou que esse vídeo te ajudou no seu dia a dia de vendas, você é empresário, gestor de vendas, vendedor, dá um curtir aqui abaixo. Me ajude a ser conhecido por outros vendedores. Compartilhe, comente e principalmente se você também quer ter o nosso trabalho aí na sua convenção de vendas, na sua palestra, no seu treinamento, no seu curso. Entre em contato conosco. Como também eu pensei em você, desenvolvendo um kit chamado Kit Oficina do Sucesso, que são 24 DVDs, mais o meu livro Sucesso em Vendas com Motivação, que você pode ver no shopdovendedor.com.br, os 12 DVDs de motivação, 5 de vendas, 4 de liderança, 1 de oratória e mais o meu livro que eu acabei de lhe falar. Gostou desse vídeo? Por favor, compartilhe e a gente se vê no passo 87. Vai lá e venda, vai lá e aja, com muito bezerro e olho. Tchau.